Boa tarde a todos. Nós vamos dar início a essa penúltima atividade do nosso ciclo de palestra 60 com café. Vocês estão estranhando como a Cidara, porque a voz não ecoa nas caixas, porque o microfone está ligado lá no aparelho de gravação de som. Nós vamos fazer assim porque nos parece mais prático. E eu vou então convidar para a mesa o professor Arthur, que já está na mesa, então, bem-vindo. Professor Arthur Oscar Lopes, professor Nelson Michel. Professora Cidara Ripol e o nosso professor Antônio Salles. Então, agradecendo muito a disponibilidade de todos e agradecendo também a presença de todos vocês. Nós vamos dar início a essa atividade de hoje, que é uma mesa redonda sobre memórias. A proposta dela é ser algo bastante informal. Então, nós convidamos esses colegas que são aposentados, todos trabalharam no Instituto de Matemática e Estatística para falar sobre as suas memórias e eles vão escolher do que vão falar. Então, nós estamos todos muito curiosos para ouvir os professores falarem. A proposta é que cada um fale durante cerca de 15 minutos. Eu vou cuidar o tempo. Nós vamos conversar com o professor Nelson Michel, que é um dos fundadores do Departamento de Estatística. E eu, de imediato, passo a palavra para ele. Ele vai contar mais da história dele e da vivência dele no Instituto. Muito obrigado pelos aplausos. Eu estou aqui a convite da minha amiga Liane Werner, minha ex-aluna, que me convidou e eu quero agradecer o convite que eu recebi também da direção. e vou tentar conversar com vocês um pouquinho da história que eu me lembro, principalmente do Departamento de Estatística. Isso porque eu me formei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no curso de Ciências Econômicas, na época que não tinha curso de Estatística. Isso foi lá em 1963. Muito bem. E comecei, logo em seguida, a trabalhar como monitor do professor José Carlos Grijó, que, mês passado, teve uma homenagem para ele, mestre dos mestres, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu fui monitor do Grijó, por quê? Porque na disciplina de Estatística Geral, eu me saí muito bem. O professor Grijó era muito rigoroso e as notas dos alunos não eram lá muita coisa. O pessoal reclamava muito do professor Grijó. E eu fui bem. Cheguei a tirar um 9. E ele me convidou para ser monitor da disciplina. Aliás, eu gostaria, de dentro da história, contar um pouquinho antes da criação do Departamento do Instituto de Matemática. Quando eu iniciei, a disciplina de Estatística, geralmente eram lecionadas por engenheiros. Dificilmente que eu me lembre de algum matemático ou economista, não tinha. E houve uma ocasião em que houve a necessidade de aperfeiçoar o ensino de Estatística. O que se ensinava em Estatística na época? Era simplesmente uma estatística descritiva, coisas simples, gráficos, informações estatísticas de ordem geral, constante de anuários. Quanto muito se ensinava a desvio padrão, já é um negócio complicadíssimo. E eu cito aqui dois nomes de professores que foram importantes na modificação, vamos dizer assim, no ensino de Estatística aqui no Rio Grande do Sul. Foi uma verdadeira revolução no ensino. Eu cito o professor Peri Pinto Diniz da Silva, que era diretor da Faculdade de Ciências Econômicas, um homem de uma visão muito larga. Foi o professor que encaminhou os primeiros professores da Universidade, da Faculdade de Ciências, para estudar no exterior. Mandou pessoal para os Estados Unidos, mandou pessoal para o Chile. E o professor Maurício Filstiner, o Filstiner foi diretor do IBGE, ele coordenou o censo de 1950 no IBGE e trabalhava como estatístico na faculdade. E o professor Peri pediu para o professor Maurício arrumar alguém da área de estatística. E o Maurício tinha contato com a Escola Nacional de Ciências Estatísticas, conseguiu falar com o diretor, professor na época, Lourival Câmara, e pediu que ele indicasse estatísticos para Porto Alegre. Foi aí que vieram dois estatísticos formados pela ENCE, o Herbert Guarini Calhau e o José Carlos Grijó. Esses dois professores, para mim, revolucionaram o ensino de estatística no Rio Grande do Sul. Lembro bem que eles, inclusive, trouxeram depois mais um colega da ENCE, Escola Nacional, para trabalhar em Santa Maria. Muito bem. Professor Guijó, jovem ainda, há 23 anos, imaginem a revolução que ele ocasionou dentro da Faculdade de Ciências Econômicas. Ou seja, introduzir assuntos como distribuições discretas, contínuas, com relação à regressão. O professor Calhau, econometria, nunca tinha se ouvido falar em econometria. E, evidentemente, houve, como é natural, qualquer novidade, uma rejeição por parte de alunos, inclusive de colegas, professores de outras disciplinas, que se viram obrigados a utilizar instrumental estatístico nas suas disciplinas. E, evidentemente, não tinham formação para isso. Mas, tanto o professor Peri, como o Maurício, muito hábitos, muito habilidosos, maneira muito polida de tratar o assunto, conseguiram superar isso aí. Muito bem. Nós trabalhamos, então, na Faculdade de Ciências Econômicas. Quando foi feita a departamentalização na universidade, os professores de estatística passaram para o Instituto de Matemática, ou seja, o Departamento de Estatística. Todos os professores que lecionavam estatística. Então, veio o pessoal das ciências econômicas, veio o pessoal da medicina. A Cídia foi uma das pessoas que veio junto nessa leva. E o que me chama a atenção, até hoje, é que a engenharia mandou só as disciplinas para o departamento. Não mandou nenhum professor. Isso, inclusive, a mim, particularmente, foi uma certa revolta, uma vez que nos obrigaram a dar aula de estatística para engenheiro, onde a gente, na ciência econômica, levava dois anos para dar estatística 1, estatística 2. Na engenharia, tinha que dar tudo no semestre só. Eu, inclusive, procurava evitar, nunca dei na engenharia. Bom, mas funcionava o Instituto de Matemática e Estatística no prédio, ainda existente hoje, prédio histórico, na Sarmento Leite, que é do Instituto Parobé, Instituto Técnico Parobé. Lá no terceiro andar, a gente funcionava lá. E tinha aula, às vezes, nos torreões, tinha dois torreões nos cantos do prédio. E se fez, inclusive, quando chegou o momento de transferir para cá, isso é um detalhe interessante, se fez reuniões lá, nos torreões, para discutir a transferência para cá. Tinha professor que era contra. Eu não entendi aquele negócio. Tipo, pô, querem nos transferir. Aqui, ainda, claro, não tinha tudo aqui. Mas, poxa, condições melhores, cada professor ia receber uma sala para trabalhar e tal. E o pessoal era contra, eu não conseguia entender isso. E aí, com vários argumentos, muito longe, não dava para parar, não sei o quê. Enfim, é interessante isso, a reação, vamos dizer assim, das pessoas à introdução de inovações dentro do nosso ambiente, inclusive, universitário. O que eu me lembro, era isso aí, professor. Acho que tomei o tempo de vocês, eu agradeço a atenção. E muito obrigado pelo convite, mais uma vez. Então, antes de passar a palavra para o próximo colega, para a professora Sidara, eu queria registrar que nós convidamos um contemporâneo do professor Michel também, que é o professor Jacide Abreu Faria, que infelizmente faleceu no mês passado. Então, antes de continuar, eu queria propor que nós fizéssemos um minuto de silêncio em homenagem ao professor Joacir e, por meio dele, a todos os colegas que não podem estar aqui conosco. Obrigado. 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 Então, dando continuidade. Então, dando continuidade à nossa mesa, eu passo a palavra para a professora Sidara, que foi aluna do Instituto, professora aposentada como titular, mas é professora colaboradora do nosso pós-graduação em ensino de matemática. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer o convite. E gostaria de dizer que, na verdade, eu fiquei muito surpresa com o convite para falar sobre a história do Instituto. Estava me achando muito velha. Aí, depois, eu parei para pensar e... Escuta, você já está aposentada, não é? Então... Mas aí eu fui refletir de novo. Mas por que eu me senti tão surpresa com isso? E me dei conta que é porque vários professores meus, por exemplo, Carmen Silvia, Matilde, Ada, poderiam estar aqui no meu lugar contando histórias muito mais antigas que as que eu vou contar aqui e que seriam muito felizes em estar aqui no meu lugar. Então, bom, se justifica essa minha surpresa com essa reflexão. Bom, eu não trago aqui fatos históricos. Eu falo, de fato, das minhas lembranças e das pessoas que fizeram a diferença para mim, além do simples ministrar aulas. Então, eu começo com a minha inspiração, como professora de matemática, lá no meu primeiro ano de disciplina específica de matemática, no chamado ginásio, que foi a professora Carmen Silvia Fagundes, nossa colega aqui, já aposentada. Ela me encantou na escola, com a sua empolgação e bom humor, ministrando as aulas. E foi minha professora novamente no último ano do ginásio, só por meio ano, porque naquela época ela aceitou o convite para passar para a dedicação exclusiva na URGS. Ela já dava aula na URGS e passou para a dedicação exclusiva. Então, essa foi a minha primeira inspiração como professora. Encontrei, para a minha sorte, eu encontrei também na minha primeira matrícula na URGS, no curso de licenciatura em matemática. E foi sorte porque é o seguinte, não sei como é que, se foi confusão minha ou o quê, mas eu me inscrevi no vestibular para um curso de licenciatura em matemática e, quando foi na minha primeira matrícula, eu fiquei sabendo que estava em vigor, entrando em vigor, o curso de licenciatura em ciências, habilitação matemática. Isso significava que, durante a graduação, a gente tinha que estudar física, química, biologia, e, principalmente, química e biologia. Eu gostava, mas não queria estudar o suficiente para prestar provas, etc. Então, quando chegou nessa primeira matrícula, eu encontro a Carmen Silvia e a Matilde na comissão de matrícula. E aí eu perguntei para elas o que eu poderia fazer para evitar esse curso. Eu queria o outro, o antigo, o licenciatura plena em matemática. E a Matilde me disse, só se tu te formares com a turma que entrou no ano passado. Isso significava conseguir encurtar a minha graduação em um ano. Aí eu disse, bom, então, eu gostaria de adiantar duas disciplinas, já no primeiro semestre. E a Matilde ficou meio surpresa, mas a Carmen Silvia, para a minha sorte, estava presente e disse, pode deixar. Então, eu me matriculei, porque a disciplina, a única disciplina de matemática que tinha no primeiro semestre era a MATI 120. Quem é que se lembra qual era o nome dessa disciplina, a MATI 120? Era matemática, era tipo matemática elementar, mas não nos termos que eu... Tópicos de matemática elementar. Tópicos de matemática elementar, mas não nos termos da matemática elementar que eu chamo hoje. O conceito de elementar para mim hoje. Então, eu queria logo entrar nessa coisa chamada cálculo, que era o terror para todo mundo, eu queria saber, de fato, o que significava. Então, tá bom, me matriculei nessas duas disciplinas e no meu primeiro dia de aula, sete e meia da manhã de segunda-feira, a minha aula, a primeira disciplina era uma dessas que eu adiantei, que era Algebra Linear e Geometria FIM, com o professor João Luiz Becker, que depois passou para a Faculdade de Economia. e ele se revelou uma segunda referência para mim. As suas aulas me inspiraram. E eu comecei a pensar, dar aula na universidade também é legal. Bom, no último semestre de graduação, então, aluna do professor Bel, aqui presente, ele me apresentou, um dia me chamou e me apresentou ao Arthur, que estava de passagem em Porto Alegre, e me apresentou como uma aluna da licenciatura, que talvez se interessasse pelo mestrado em matemática, que se iniciaria no ano seguinte, em 1978. Lembras, Arthur? Bom, então, o Arthur me explicou o que seria um mestrado em matemática pura, e eu falei para ele dos meus planos de me formar naquele ano, na licenciatura, e continuar o curso de bacharelado, porque faltava para mim só um ano para completar o bacharelado. E o Arthur disse, não, não precisa, tu vai completando os buracos da matemática à medida que forem aparecendo. Então, assim, eu fiz parte da primeira turma de mestrado no Instituto de Matemática, que se iniciou em 1978, e tendo como colegas alguns dos professores do Instituto, como a Carmen Silvia, a Loiva, a Gelsa. No mestrado, tive outros professores que me marcaram, como o professor Sebastiani e a professora Ada. O Sebastiani, sempre que possível, ele dava continuidade ao raciocínio do aluno. Quando a gente ia perguntar uma dúvida para ele sobre um raciocínio, ele procurava dar continuidade do raciocínio que a gente tinha. E isso era uma coisa fantástica para mim na época. E a Ada foi uma referência para mim pelo seu jeito. A palavra que eu achei para descrever as aulas da Ada é despojado. E aquilo me encantava. E também outra coisa que me marcou muito foi as suas questões, verdadeiro ou falso, justifique. Porque com elas a gente ficava praticando o real fazer matemática. E não só simplesmente resolvendo exercícios do tipo prove que. A gente era forçado, colocado contra a parede para a gente pensar. hoje, como integrante de uma comissão de gênero da SBM e SBMAC, eu me dou conta do exemplo, modelo de matemática que ela foi para mim, aspecto importante que as discussões sobre gênero no país têm ressaltado, a existência de referências femininas. Já como professora do Instituto de Matemática, integrei o programa de mestrado em matemática e por ocasião da criação do mestrado profissional em ensino de matemática, ingressei também desde a sua criação, que completa hoje 15 anos. Ficando nos dois programas por algum tempo e depois passando a integrar exclusivamente o programa de ensino. Agora, como aposentada, ainda faço parte do programa de pós-graduação em ensino, por acreditar que muita coisa tem que ser feita na direção de ensino de matemática e acreditar que eu ainda posso também contribuir para isso. Tenho ótimas lembranças da minha vida na URGS, tanto como estudante, como professora. No entanto, menciono aqui um momento da graduação em que uma angústia se fez presente. Momento este que só foi desenterrado dentre os fatos esquecidos depois de aceitar fazer parte da comissão de gênero da SBM e SBMAC, criada no final de 2018. Quando me convidaram para integrar essa comissão de gênero, eu pensei que não tinha nada para contribuir nessa comissão, eu nunca sofri discriminação como mulher dentro da minha formação nem na minha vida profissional. no entanto, quando eu fui relatar para uma outra pessoa olha, agora me vejo integrando uma comissão de gênero, me desenterra-se repentinamente, desenterra-se um episódio que me causou muita angústia durante a graduação, durante um semestre. Tivemos um professor, professor de de uma disciplina da licenciatura que com a desculpa de treinar seus alunos da licenciatura em avaliação, chamava seus estudantes, suas estudantes para a sua sala para ajudar-lhe a corrigir provas, as provas que a gente tinha prestado. bom, aí naquela época já corria uma, boatos entre as alunas e então as alunas combinavam, olha, ele chamava de duas em duas, então se uma não puder ir, avisa o outro ligeiro, porque para ninguém ir, então. Tamanho era o ambiente criado. e eu sofri apenas uma pergunta dele que muitas pessoas diriam que foi inocente, mas eu considero completamente inadequada. Mas eu tive uma colega muito próxima e por isso eu relato aqui, porque eu sei que é verdade, essa colega sofreu explicitamente assédio desse professor. na época a graduação era lá no centro, ela morava nas redondezas, então ela ia a pé para casa e depois da aula ela ia a pé para casa e lá pelas andas quando ela ela via esse professor estava ofegante atrás dela, tinha vindo correndo e daí para frente vocês podem imaginar o que que acontecia. Então o que que aconteceu? Ela teve que passar a pedir para o esposo vir buscá-la todo dia depois da aula para que isso não voltasse a se repetir. Na época então isso tudo me causou angústia, na época eu tinha 19, 20 anos não tão bem vividos quanto os 19, 20 anos de muitas alunas atualmente mas isso incomodava. Na época não tínhamos a quem recorrer ou não nos ocorreu recorrer alguém ou não nos sentimos à vontade de recorrer a alguém afinal éramos apenas alunas mas hoje muitas ações estão acontecendo no país e fora dele paralelamente ao aumento na taxa de feminicídios coincidência ou não? E então para o presente e para o futuro deste instituto espero que momentos de angústia como estes pelos quais passei tenham canais de escuta e de orientação. é isso muito bom obrigado muito bem então vou passar a palavra para o professor Arthur pedindo que também fale com um bom volume como fez o professor Nelson e a cidade bom eu fui aluno aqui do instituto matemática depois tremei a graduação no fundão então eu conheço um pouco da história do instituto um pouco da história do instituto mas tem um período anterior que eu não conheço bem e que eu tentei me interar um pouco com algumas pessoas mais antigas e tem a história interessante então eu vou falar aqui de um aspecto que é o aspecto da pesquisa em matemática matemática aplicada estatística e ensino também então eu vou dar ênfase a análise dessa questão da pesquisa então qual a diferença principal do instituto de matemática de 40 anos atrás ao instituto de matemática de hoje é que hoje existe um grupo grande de pessoas fazendo pesquisa matemática e isso foi um processo do qual eu e outras pessoas participamos que foi um processo absolutamente não trivial até chegar a isso e que as pessoas jovens às vezes não percebem que receberam algo que foi motivo de muito trabalho e até chegar onde nós estamos então eu queria colocar uma perspectiva histórica aqui da pesquisa em matemática que no meu entendimento a pesquisa matemática treina um bom professor a ser um bom professor de ensino superior em matemática porque matemática é uma coisa complicada difícil e o treinamento de um doutorado em matemática permite entender com bastante profundidade a matemática e na sua atividade docente então uma das principais contribuições do instituto matemática que hoje está fazendo 60 anos que nós queremos festejar que eu gostaria de ressaltar é o excelente trabalho docente dos cursos de cálculo aos cursos de serviço que o instituto matemática providencia aos vários setores e que é qualificado por quase todas as áreas de excelente qualidade além disso houve um trabalho muito grande na formação de docentes em matemática e esses docentes em matemática às vezes estão trabalhando em outras universidades e treinam futuros professores que vão trabalhar na área do ensino no primeiro e segundo grau então é uma contribuição realmente muito relevante que o instituto matemática faz e do qual eu e todos vocês todos nós devemos estar muito orgulhosos do que a gente faz então nesse aspecto da pesquisa eu fiz uma pequena busca aqui e achei a questão de encontrar qual foi o primeiro paper de matemática que foi publicado com alguém que colocava o nome sendo professor do instituto de matemática então através da perspectiva histórica como nós vemos como foi colocado aqui da vinda de pessoas de fora com o professor Calhau e o professor Cruz incentivaram deram uma outra perspectiva à pesquisa ao ensino é importante destacar que o professor Rodrigues durante muitos anos com o diretor ele tentou desenvolver a pesquisa matemática tentando mandar pessoas para fora fazer doutorado e tentando contratar pessoas então ele não teve talvez muito sucesso em função dos recursos mas conseguiu como todos sabem criar uma compra de livros da biblioteca a nossa biblioteca tem o nome dele em função do seu profícuo esforço de conseguir uma boa biblioteca com livros de alta qualidade que ele conseguiu com um professor lá que copiava todos os livros do Minta e mandava de volta para cá e ele tentava comprar então veio até o Rio Grande do Sul a URB na matemática o professor Nagumo que era um japonês que o professor Kossi trabalhou com esse professor Nagumo e acho que o primeiro paper publicado foi no Anais da Academia Brasileira de Ciência do professor Kossi e o professor Nagumo em 1961 bom digamos assim a Academia Brasileira de Ciência não era uma revista de produção internacional então o seguinte paper que eu acredito que seja o primeiro paper publicado numa revista de circulação internacional foi do professor Pedro Novozá e esse trabalho foi em 1966 então o trabalho em 1966 consta lá Pedro Novozá como professor do Instituto de Matemática então a história do professor Pedro Novozá é interessante ele se formou em engenharia em 1956 e depois foi fazer doutorado nos Estados Unidos e concluiu o doutorado em 1965 então é uma história bastante antiga esse começo do professor Pedro Novozá então para vocês entenderem esses aspectos que o professor Michio levantou de como que as coisas novas são entendidas eu aprendi através de uma conversa com outro professor que o doutor Pedro Novozá com doutora em matemática no New York no universo de 1965 não conseguiu emprego na URB e foi embora porque não tinha emprego não era emprego para ele e aí ele foi voltou para os Estados Unidos e em 1970 foi para o INPA então nós perdemos a oportunidade de ter uma pessoa com doutorado naquela época que teria feito certamente muita diferença então é importante destacar que a formação de pessoa de pessoal humano de pesquisadores se faz com outros pesquisadores que ajudam a formar esses jovens e nós tivemos aqui uma quantidade enorme de jovens brilhantes que muitos deles são hoje professores aqui no Instituto de Matemática então na formação é importante destacar aqui a pós-graduação em matemática depois a pós-graduação em matemática aplicada a pós-graduação em estatística e a pós-graduação em ensino que são formadores de pessoas com alta qualificação então mais ou menos por 1978 foi criada a pós-graduação na matemática e essa pós-graduação depois separou matemática e matemática aplicada e é responsável pela formação de uma grande quantidade de jovens pesquisadores de matemática e matemática aplicada que hoje trabalham na nossa universidade e em outros locais então inicialmente foi criada essa pós-graduação por volta de 1978 que era o professor Miguel Ferreiro que chegou nesse ano eu o professor Sebastiani e o professor Panta então essas quatro pessoas fundaram a pós-graduação em matemática então como nós estamos falando de coisas históricas eu gostaria de ressaltar pessoas que eu entendo que foram fundamentais nessa caminhada nesse processo do qual eu participei junto com muitos dos meus queridos colegas que foi em primeiro lugar o professor Guera Jacob que era pró-reitor de pesquisa e queria desenvolver um sítio matemático em termos de pesquisa então ele foi ao INPA e conseguiu professores que tinham feito bacharelado na URGS que estavam no INPA depois quando concluíram o doutorado voltassem para a URGS fossem contratados e esse foi digamos a massa crítica inicial formada por essas pessoas que vieram do INPA junto com o professor Panta o professor Miguel Ferreiro e o professor Sebastião então naquela época a pós-graduação foi criada e eu pessoalmente queria esperar um pouco porque não havia uma quantidade de publicação muito grande mas aí a outra pessoa que eu gostaria de destacar aqui e sua importância é o professor Cossi o professor Cossi foi uma pessoa que eu conversei com ele sobre a possibilidade de postergar um pouco o início da pós-graduação mas ele disse que era importante isso e como vocês devem tentar entender naquela época nós éramos poucos e o poder de decisão dentro do chute matemática era concentrado muito nos professores titulares então todas as decisões passavam pelos professores titulares então nós precisávamos de apoio do professor Cossi e o professor Cossi nos deu o apoio colaborando e conseguindo com que os professores titulares apoiassem a esses jovens que estavam chegando aqui então vem então mais uma pessoa que eu gostaria de destacar que é o professor Luiz Severo Panto que foi diretor de matemática nesse episódio que o professor Luiz falou que nós tínhamos um campo aqui que teria a sala vários professores eram contra a vinda porque simplesmente era muito longe então agora imagina se nós tivéssemos ficado lá qual era o atrativo que nós teríamos para outros jovens pesquisadores virem trabalhar no Rio Grande do Sul para ficar numa sala com 20 professores cada um então foi absurdamente fundamental a vinda para o campo do Vale que deu espaço para os professores terem salas de aula poderem ter condições de trabalho e que muitos professores eram contra porque era longe eu queria ficar perto da minha casa e não queria vir até aqui porque para eles tinham só dar aula e acabou não estavam interessados em coisa nenhuma mais e simplesmente isso bastava então é preciso entender que isso foi tudo um processo grande e que nós estamos aqui festejando e vamos festejar então a ideia é sempre falar em coisas boas só estou destacando que essas coisas todas passaram por um processo e esse processo continua quer dizer vocês todos que estão aqui os jovens fazem parte do processo de aperfeiçoar o que a gente fez para chegar muito melhor e muito mais longe do que a gente está fazendo é todo um processo então eu espero que isso seja só uma inspiração para vocês verem que é preciso ir adiante é preciso sempre poder melhorar e isso é uma coisa que cada um de vocês deve assumir com responsabilidade a gente recebe um salário o contribuinte paga os brasileiros pagam e a gente tem o senso de dever de dar o nosso melhor para fazer com que isso que a gente pode fazer seja o melhor possível para produzir um ensino de boa qualidade para que esse ensino possa depois passar aos vários níveis e ser de benefício à população brasileira que enfim precisa de uma boa ensina então eu queria destacar também algumas iniciativas aqui do instituto ao longo dos anos que foi a Olimpíada de Matemática que também foi uma grande contribuição de tentar atrair jovens para a matemática além de da sua atividade didática que inspira os professores e alunos do primeiro e segundo grau que a matemática não é decorar mas é matemática de problemas então como a gente vê na Olimpíada então isso é uma contribuição realmente não trivial então dentro da perspectiva histórica é bom colocar o que o professor falou na reforma em 1968 nós tínhamos antes uma uma estrutura de cátedra então o catedrático era um todo poderoso que tinha assistente então quando foi em 1968 as lutas dos estudantes na França houve uma revolução nas universidades na maneira como eram feitas e as universidades federais brasileiras entraram no sistema de departamento sem a cátedra isso também foi uma revolução estrutural dentro da dentro da estrutura da universidade então essa reforma criou a estrutura departamental que é que nós temos hoje e para concluir eu gostaria de mais uma vez ressaltar que tudo isso é um processo quer dizer as pessoas que estavam lá no começo que muitas vezes não tinham uma formação tão boa não podiam fazer nada porque aquilo era o que havia naquele momento então o professor Rodrigues estudou fora em São Paulo com os italianos com o professor Tichibu e essas pessoas são responsáveis pelo começo do que poderia se fazer de bom então naquela cerimônia que teve há pouco tempo aqui foi importante destacar algumas coisas que a gente não tem a perspectiva histórica então antigamente bem antigamente quem ensinava matemática ou era ou engenheiros que de repente se dedicavam ao ensino ou então militares que nas escolas militares havia um bom ensino matemático que se dedicavam ao matemático então o professor Rodrigues quando esteve aqui criou a licença Turing Matemática olha só que coisa importante então tinha pessoas que iam ter o ensino matemático antes disso não havia então dentro da perspectiva histórica é bom ver que certas pessoas tiveram contribuições realmente não triviais e essas pessoas muitas vezes estão associadas às pessoas que vieram de fora e que tentaram ajudar então eu espero que isso continue e que a gente sempre continue recebendo pessoas de fora daqui que criem e que os que estão aqui todos entendam que a gente está fazendo um processo e que esse processo não acaba nunca nada está terminado nada é assegurado e que é importante que o objetivo de aprimorar o nosso trabalho docente e aprimorar a nossa pesquisa está sempre na nossa mente obrigado obrigada obrigado Arthur então passo a palavra para o professor Salles eu perguntei como é que ele gostaria de ser apresentado ele disse que é professor aposentado do nosso instituto do nosso departamento de matemática pura e aplicada mas eu queria lembrar que ele também é um dos fundadores da nossa associação de docentes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul hoje é sócio da associação sindical do ANE conheci o Salles não só no departamento como colega mas também estivemos juntos em muitas assembleias o professor Salles também pode ajudar a lembrar essa parte da nossa história olha pessoal a primeira coisa que tudo começa no início aí o Nilmar me convida Nilmar me convida aí felizmente eu me lembrei dos meus alunos porque quero dizer que meus alunos modestamente sabiam responder todas as perguntas em matemática eu ensinei meus alunos a responder todas as perguntas em matemática e como era o processo quando fizerem uma pergunta em matemática a primeira coisa que vocês devem responder é vocês não devem escutar porque aí o sujeito vai repetir vocês vão buscar suas forças intelectuais e se for impossível fugir que é a primeira alternativa de sobrevivência vocês respondam com essa fórmula universal porque ou é por definição ou por hipótese ou por um resultado anterior eu sugiro que comecem com por hipótese que é no meio porque aí se o cara disser não é por definição mas isso é por hipótese porque estava na definição e não sei o que e se e se não der certo vocês passam então para o resultado anterior e terão acertado muito bem mas esses três detalhes aí de matemática não funcionam a grande resposta a toda pergunta de matemática é o sujeito não deve escutar muito bem quando o Vilmar me convidou realmente eu disse depois que eu pensei eu disse isso é muito justo isso é muito justo embora seja um equívoco mas não é um equívoco dos organizadores é um equívoco do destino eu disse quem deveria estar aqui no meu lugar é o professor Aron Taito bom professora Maria Medianeira que não podem vir por um motivo de força muito maior mas eu quero dizer que não sendo eles modestamente por amizade por convívio por trabalho a melhor aproximação deles modestamente seria eu mesmo isso ocorria muitas vezes a Medianeira não podia ir no lugar mas Aron vai lá a Medianeira mandava era uma mãezona e a gente ia obedecia me lembro que uma vez teve um problema de vestibular de Salles querem que vão lá no jornal do almoço e vai lá pra mim eu fui no jornal do almoço então quer dizer que eu estou aqui porque a Medianeira mandou embora não seja isso o bom bom então depois disso eu quero dizer tendo feito o que tendo dito o que falei muito apropriado seria eu fazer uma apologia dos dois mas há um um preceito sobre isso outras pessoas o conheceram poderam descrevê-lo melhor eu quero descrevê-lo melhor e há um velho preceito que diz assim é todo mestre tem muitos discípulos mas quem escreve a biografia sempre é Judas eu não quero traí-los eu prefiro evocá-los e deixar aqui um ponto final eu quero falar sobre nossa universidade sobre nosso instituto desde um ponto de vista eu falarei sobre os mortos sem dúvida mas quero falar sobre outros mortos que não os meus mortos mais próximos é eu quero falar sobre os mortos da faculdade de filosofia quero ir um pouco mais mais atrás esse nosso instituto nasce com a morte da faculdade de filosofia e posso dizer que eu e alguns dos demais aqui são brotações como se diz temporãs da faculdade de filosofia eu quero lembrar vocês o seguinte quando eu entrei no curso de cálculo o professor o professor Caio B. Oliveira ele também era catedrático das ciências sociais ele nos deu dois meses de filosofia pura tem um colega não vou citar porque vai dizer assim que comprou todos os livros de filosofia achou que aquilo seria aquela barbada quando chegou a hora de comprar o manual de cálculo que era o fisco 9 ele não tinha mais dinheiro foram dois anos de filosofia o professor Caio B. Oliveira e a linha de pensamento era a linha filosófica e depois eu tive uma outra professora Oliveira professora chamada Joana Oliveira Bender e que dava fundamentos da matemática onde também todo o processo era filosófico é isso marca uma uma é uma dicotomia de tendências eu quero dizer para vocês que até então cada um trabalhava na faculdade de filosofia no seu território e quando chegava a sala de visitas todos trabalhavam sobre conhecimento sobre epistemologia etc vocês conhecem o Poincaré como um matemático que faz coisas da sua feitiçaria eu conheço o Poincaré e aquela como um filósofo universal de leitura popular os livros dele eram muito então todo mundo tinha esse interesse em epistemologia e conhecimento etc nós na faculdade de filosofia daqui somos da URGS a URGS o Rio Grande do Sul é uma uma província positivista tudo que foi feito no Brasil de bom na minha opinião foi feito pelos positivistas com a parte da direita esclarecida é é é então um dos princípios que é o princípio da ordem dos positivistas é isso os livros são sempre cada vez mais governados necessariamente pelos mortos então eu estou falando aqui de Aron Medianeira é Caiubi Voana e os positivistas que nos precederam bom há uma coisa positiva nos positivistas que é a preocupação da ordem e a gente vai ver esse que eu falei no Pan Carré num dos livros dele ele diz uma coisa maravilhosa o objetivo da ciência é a ordem um amontoado de fatos é tanto ciência quanto é um amontoado de pedras o quanto uma casa é um amontoado de pedras pois bem eu sempre fiquei aqui às noites e eu pretendi fazer durante a minha vida um tipo de ensino filosófico é seguir a tradição da faculdade de filosofia seguir o Caiubi seguir a Joana pois bem isto talvez não tenha sido trans digamos não tenha sido transparente aos meus alunos mas foi essa sempre a minha ideia eu queria organizar o conteúdo eu queria organizar a pedagogia porque eu vinha da educação professor didática e coisas assim por princípios mais ou menos claros e gerais pois bem existe um um filósofo um ele era um popularizador da filosofia chamado Will Durant eu li nele uma coisa muito interessante ele tem um livro que se chama As Mansões da Filosofia me lembro muito bem começa com a citação do Evangelho de João na minha casa de meu pai na casa do pai há diversas mansões na casa do meu pai então a primeira mansão da filosofia era a lógica e ele definia a lógica de um modo muito interessante a lógica é um modesto antipasto no banquete da filosofia que para cada um dos apetites que aguça estraga outros nove eu tinha paciência para a lógica durante a minha vida eu me propus a eu tenho que trabalhar com lógica e trabalhei um aspecto da pedagogia que eu chamava de lógica epigramática é uma lógica em que os epigramas e e e tinham e ela é um pouco hipnocida porque o que é hipnocida para mim eu tinha umas cápsulas hipnocidas é o que faz com que a plateia não durma porque quem desenvolveu minha suposta arte foi foram os meus queridos alunos da noite da turma das 20h30 às 22h10 e eu tinha uma uma paranoia de repente eles vão dormir e vão cair todos aqui e e eu tinha as minhas cápsulas hipnocidas bom tentei organizar tudo na verdade eu escrevi um livro de com o meu amigo Aron que é a obra da minha vida mas tinha que ser muito mais eu escrevi modestamente um livro chamado os verdadeiros e inteligíveis princípios da matemática porque aqueles do Newton não eram nem tão verdadeiros nem tão inteligíveis então meus alunos me conhecem pelos pelos meus princípios acho que não vai dar tempo quando me convidaram para falar esses 15 minutos eu pensei assim não vai dar tempo para falar tudo na verdade não vai dar tempo para falar nada então talvez dê tempo para falar nas partes do nada as partes do nada eram uma categoria da minha preocupação filosófica a filosofia do nada é fundamental para a matemática ela está associada ao zero e aí ao zero aos pares inversos etc e eu tatei com meus queridos alunos em muitas versões porque eu vi o meu aluno conversar comigo no semestre que vem e isso não tinha antes mas é legal então das partes do nada da profissão mas tudo que se achei interessante e eu busquei em George Pollia um cara fantástico eu busquei num cara que vocês não vão conhecer o nome dele é Anatoly Dmitrievich Mischkis o mais poderoso dos princípios encontrei nele sempre em linguagem epigramática eram coisas gostosas mas a filosofia do nada me 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 simulou muito e eu resolvi falar para ela por causa apelar para ela por causa de uma notícia do jornal da Folha de São Paulo que pode ter algum significado para você eu começava com meus alunos assim mas o que é o nada o nada isso é uma pergunta que apoga o nada é uma faca sem lâmina da qual foi retirado o cabo aí o que sobra é o nada essa é a edição do Barão de Tararé mas essa definição é muito tosca porque eu me propus também em um outro reflexo fazer uma taxonomia do nada o nada tem tem coisas fantásticas quem me ajudou muito nisso me estimulando foi o Porto chegou uma vez para mim eu li um troço sobre o sânscrito de um indiano um indiano muito orgulhoso do sânscrito o sânscrito só dos indianos podia surgir o zero porque eles tinham uma sutileza filosófica muito grande sobre o nada eles tinham uma palavra que era a ausência de algo outra palavra que era a ausência de tudo e outra palavra que era a presença do nada e outra palavra que era não sei o que bom eu pensei muito sobre isso esse negócio de ausência de tudo e a presença do nada isso não tem saída eu apliquei isso é logicamente equivalente eu tenho que ser um indiano para saber o que é isso eu não sei depois eu pensei muito sobre a diferença entre a ausência de tudo e a presença do nada porque são logicamente equivalentes bom muito bem mas eu classifiquei essa definição que é do Barão Tararé que o nada é uma faca sem lâmina da qual foi retirado o cabo como uma definição muito primitiva de nada é porque ela é em primeiro lugar destrutiva em segundo lugar ela é sem forma sem sem regularidade e aí meus alunos todos conheciam um famoso princípio que é de Jorge Polly é uma história de Jorge Polly interessante que eu batizei do princípio do pão seco o princípio do pão seco é uma coisa assim um mendigo tinha todos os dias a comer só um pão seco mas era até que um dia a boa fada da necessidade e aquilo ele comia e era ruim até que um dia a boa fada da necessidade dá a ele uma ideia é o seguinte se eu tivesse um pouco de presunto faria presunto com ovos se tivesse os ovos na verdade e aí ele foi comer o seu presunto e o seu pão seco e naquele dia o pão seco pareceu mais gostoso porque estava molhado com o suco dos sonhos dos desejos e eu dizia aos meus alunos olha sem desejo não vale nada só que essa é uma coisa organizada ele dizia eu quero presunto e óculos em matemática as coisas são mais ou menos assim a gente sai do nada mas se eu tivesse um pouco de presunto faria presunto com ovos marmelada suco de laranja e queijo se tivesse os ovos marmelada bom essa coisa me passou muito tempo e aí eu venho apresentar a vocês a maior produção da minha mente eu dizia meus alunos quando eu morrer eu quero que escrevam no na minha lápis Antônio Salles aqui jaz Antônio Salles o autor do princípio do carrinho do supermercado que é mais uma coisa das partes do nada me custou muito tempo eu produzir esse princípio então o princípio do carrinho do supermercado é o seguinte esse mendigo um dia tem uma ideia se eu tivesse um pouco presunto eu falaria aquele troço só sonhado não dava nada ele quer uma coisa mais concreta e vai ao supermercado pega um carrinho daí o nome do princípio carrinho do supermercado vai até a pilha vai até a pilha de ovos e com a mão direita isso é importante com a mão direita ele pega a pilha pega um pacote de ovos vai até o balcão refrigerado com a mão direita isso é importante pega um presunto bota os dois no carrinho do supermercado e ali fica e acaricia o presunto passa o presunto para cá pega o balagem de ovos passa para lá etc depois lhe vem a realidade eu não posso pagar por isso aí isso é importante com a mão esquerda ele pega o presunto bota no balcão refrigerado com a mão esquerda pega os ovos bota no balcão refrigerado aí ele sai pelo corredor a câmara dá um zoom toca uma música de violino muito triste e ele vai embora bom até aí não é nada sabe o que que ele quer com isso o importante é a moral da história a moral da história é a seguinte que é uma das grandes vantagens do capitalismo botando com a mão e tirando com a outra não precisa pagar não precisa pagar do ponto de vista da taxonomia do nada isso para mim é uma vantagem porque são os pares inversos vocês botam um igual e outro igual tira e bota e tira é a mesma coisa bom o grande problema dos textos do 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 Einstein que discutia método é que eles são muito gerais navegam num oceano onde não se vê a costa então esses princípios que eu gerava eram para mim uma atividade eu tinha visto que o completamento de quadrados era um troço fantástico mas não tinha um substrato paralelo filosófico e eu fazia assim a2 mais 2 ba mais b2 isso pode voltar a mais b ao quadrado Mas a gente começava com x2, mais não sei, mais 3x, mais uns 7, alguma coisa. Aí a gente, ah, se eu tivesse o 2, eu dizia, se eu tivesse o 2, eu botaria o B2, se tivesse o B2. Então, como é que se resolve? Ah, o 3 é, multiplica por 2, divida por 2, bota com a mão, tira com a outra. E o B2? O B2 não tem. Bota, soma o B2, subtrave o B2. Aí, bota com a mão e tira com a outra. Isso, isso era, não importa. Então, terminou. Essa é a das partes do nada. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, as pessoas têm uma dificuldade de pensar com as partes do nada. E eu ia falar mais, mas tem o seguinte, o dinheiro que vossas senhorias usam provém das partes do nada. Um banco cria esse dinheiro colocando tantos reais em uma coluna de débito e tantos reais em uma coluna de crédito, separa as partes do nada, gira entre vocês, pega as vossas propriedades e gera essa confusão de genocídio financeiro. Isso é impossível, porque nós perdemos a capacidade de pensar nas partes do nada. E eu diria que essa é a grande tarefa que os matemáticos têm hoje. Quero falar de um matemático chamado Marc Chenet. Eu escuto. Marc Chenet estudou matemática em Paris, depois foi a Genebra e estudou economia. Depois voltou a Paris e estudou mais matemática. E agora está em Zurique, fazendo matemática, fazendo finanças. Então, o que eu queria falar das partes do nada é o seguinte. Deixa eu ver aqui. Eu criei um grupo aqui chamado A Palestra. É um grupo criado assim. Um grupo que só eu... Eu faço o seguinte, eu crio um grupo, boto o meu filho. Uma mão e tiro o meu filho com a outra. E aí fica esse grupo. Eu quero falar sobre o Marc Chenet, já falei. Mas eu peço para vocês um minuto, isso pode melhorar suas vidas. Já falei Marc Chenet aqui, né? Marc Chenet, microtaxa como resposta à overdose fiscal. Então, o que ele propõe é que se tirem não sei quantos tributos na Suíça. Se tira um tributo do selo, que eu não sei o que é. Mas se tira o tributo que é o IVA, que é o nosso ICMS, Imposto de Valor Agregado, se tira o Imposto de Renda. Em troca, ele coloca uma taxa sobre transações eletrônicas, que se chama microtaxa, que é um milésimo, 0,1%. Aqui está dito. Com base no volume das transações eletrônicas atuais, que na Suíça é da ordem de 100 trilhões, uma microtaxa de 0,1% geraria receita de 100 bilhões, o que permitiria abolir três impostos. A taxa de selo, que eu falei para vocês, por um único imposto de 0,1%, de um por mil. E ainda haveria um excedente. Haveria um excedente que poderia ser utilizado para financiar pensões e a transição para energias renováveis, com um milésimo. Por quê? Porque a microtaxa dele taxa todas as transações, quando eu compro o livro, etc., com um milésimo. Mas taxa as transações interbancárias, das partes do nada, que criam, que traz esse volume imenso. Então, nós, eu convido vocês a trabalhar com o Marco Chenet, ele tem conferências no YouTube, e quero mostrar para vocês o seguinte. Pensem em cada um de vocês. Eu tenho certeza que cada um de vocês ganha 30 mil reais por mês. Desses 30 mil reais, vocês economizam 10 e gastam 20 mil reais por mês. Se vocês pagarem a taxa que ele sugere, a microtaxa, pagaram um milésimo. De 20 mil reais, um milésimo são 20 reais. Gastando 20 mil reais por mês. Esses 20 reais, em 12 meses, são 240 reais. Substituiria o vosso gasto, vocês não pagariam ICMS, os 27% de imposto de renda não iriam. E o recolhimento para a vossa pensão não iria. Por quê? Porque ele taxa as partes do nada. Da criação da moeda em banco. A relação entre a moeda que esses padrões, esses patrões, esses cubarões financeiros, manobram, e a essa que nós manobramos, é de uma escala que foge a nós, que deveríamos ser os guardiões quantitativos da felicidade da sociedade. Não tenho mais nada para dizer. E já falei de dinheiro, que é o que interessa a todos, que é o sangue das nossas vidas. Eu tenho que parar. Muito obrigado a vocês, pessoal. Eu trouxe mais coisas para dizer, mas tempo não tem. Então, antes de passar a palavra para vocês fazerem comentários e perguntas, eu queria dizer da nossa alegria de ter alguns colegas aposentados aqui. Professora Elisa Hague está aqui conosco. Muita alegria. Professora Ada. Professor Nubem. Professor Beal. Professora Cídia. Professor Atos. É isso? Quem mais está esquecendo? Professora Jandira. Professor Jaime. É aposentado também, está aqui conosco. Então, nós temos um tempo para conversar. Quem gostaria de fazer? Eu vou segurar aqui o microfone, porque nós vamos tentar gravar tudo. Então, quem vier fazer pergunta, eu peço que venha aqui e eu alcanço o microfone. E depois eles comentam tudo. Pode ser? Vocês ficam muito intimidados, de vir até aqui? Não. Então, viu, Mar? Pode começar. Enquanto eu ouvi o Mar, eu falo. Bete, eu não disse que eu tinha pergunta. Bom, mas, enfim, eu talvez agradecer a presença das pessoas. Fui citado como sendo o responsável pelo convite ao Salles, mas eu diria que isso foi, enfim, o Salles foi uma lembrança, isso foi o porta-voz do convite ao Salles. Bom, enfim, eu não tinha pergunta, mas talvez eu queira provocar um pouco as pessoas que estão aqui. E será que seria pedido demais que, enfim, o Arthur Salles, Sidara, talvez, o professor Michel, contem com uma história, assim, mais apimentada do Instituto? Vamos lá, uma fofoca, um pouco mais... Como eu vou dizer assim? Ou algo que a gente saiba, ou algo que a gente ouve nos corredores, mas que vocês tenham sido testemunhas? Faz alguém antes de a gente devolver a palavra para ele? Só para quebrar o gelo um pouquinho, porque ninguém quer falar, alguém tem que falar. Meu querido, um beijo. Meu orientador, professor Ripoll. Eu acho que depois que a gente escuta o Arthur, que escuta o professor Michel, que escuta uma jovem, aposentada professora. E o Salles, não se tem muito o que falar, a não ser rememorar coisas que a gente vive até hoje no coração. Quem entrou, como o Salles e eu, na década de 60, para a universidade, passamos por todos os processos, particularmente de estudo de matemática. Algumas coisas me ficaram para responder, para contestar. O professor Arthur, que foi, na época, o doutor mais jovem do Brasil, a publicar o maior número de artigos durante muito tempo. E deve ainda estar produzindo, Arthur, bem possivelmente. Grande matemático. O professor Salles, com toda a sabedoria, que para quem não o conhecia, viu neste momento. O Salles tem muita história, tem muitas histórias, tem muitos métodos, foi o maior professor de cálculo dos últimos anos aqui, não desmerecendo os outros colegas, porque ele tinha processos de ensino, que eram métodos, que a gente conhecia métodos da Lambert, não sei de que e tal, e ele tinha o método das agulhas, o método não sei de que, que ele fazia todo o cálculo baseado nesses métodos que ele ensinava. Método das agulhas. Para calcular uma integral tripla, ou coisa parecida, então, metia uma agulha ali, voltando aqui, não sei o que mais e tal, e resolvia tudo, e os seus alunos aprendiam e se divertiam. E teve muitos grandes alunos dele, que até hoje se lembra. Eu só queria contestar, o meu querido professor Arthur, que, de fato, na época, nós nos rebelamos para a vinda daqui, para aqui, para o campus, porque muitos de nós tínhamos que descer, não era o meu caso, porque eu tinha um Fuquinha, o Arthur e a Silvia tinham dois automóveis, de primeira do ano, praticamente, então, a gente tinha que arregaçar as calças para poder chegar aqui, porque não tinha, nós vivíamos no meio do barro. É adendo à distância, evidentemente, que isso assustou a todo mundo, não é? Agora, de fato, ele tem razão, foi uma mudança que fez com que pudéssemos ter um trabalho, a nossa sala lá no Torreão, por exemplo, nós éramos 20 professores. Aqui, eu estava praticamente sozinho, porque o professor que estava comigo dava aulas praticamente só no centro, então, eu tinha um potreiro para trabalhar. Tinha meus livros ali, meu telefone e tal. De fato, foi um grande ganho. Por outro lado, temos que pensar também que este modelo de colocar os campos, os campos universitários bem retirados do centro, também foi uma exigência do governo americano para poder dar dinheiro para as universidades brasileiras e tirar o estudantado do centro. Estudante, até hoje, é um perigo para um regime de direita, e nós vivíamos bem na época de uma ditadura, diferente da ditadura que estamos vivendo agora, mas os fascistas já estavam no poder naquela época através de uma organização militar que derrubou o governo de 1964, governo constituído e eleito. Então, o que acontece? Este modelo de levar a universidade para fora do centro da cidade também tinha um objetivo político. Não foi simplesmente para que nós tivéssemos as melhores condições de trabalho, realmente tivemos, mas o objetivo que estava atrás disso aí a gente não pode esquecer, porque isso é história. Isso é história e pode-se repetir de todas as outras formas. A gente não sabe que vem daqui a um ano, daqui a seis meses, daqui a dois meses. Então, eu fico muito satisfeito e eu... Olha, eu fico emocionado, porque esta foi minha casa desde a década de 60. Lembraram do professor Aron, da professora Maria Tiscopes Gonçalves, diretor, vice-diretor, depois ela foi diretora. E isso realmente... Vendo a professora Ada lá, vendo a Elisa, isso é uma maravilha. Acho que tem que fazer mais seguidamente esses encontros. Muito obrigado. Desculpem. Boa tarde a todos. Eu sou a professora Cídia, professora aposentada do Departamento de Estatística. E eu, já que essa é uma tarde de rememorar, eu gostaria de rememorar um episódio que aconteceu com o professor que me fez gostar de estatística, que foi o professor Edgar Mário Wagner. O professor Edgar Mário Wagner era matemático e dentista. E ele entrou na universidade, na época, não sei se já era Departamento de Estatística, eu acho que não. Ele entrou na... Pois então. Mas como é que ele foi parar na medicina? Ele era um exímio operador. Ele me contou essa história. Ele era um exímio operador, ele trabalhava no Departamento de Fisiologia. E por essas coisas do destino, o professor, um dos professores titulares da época, encrencou com ele. E não gostava dele. E um dia ele chega para trabalhar e a mesa dele estava no meio do corredor. Então, ele foi convidado, entre aspas, a sair do Departamento de Fisiologia. Nessa época, vem a Porto Alegre, e não sei se nessa exatamente época, mas muito próximo, o professor John Fertick, da Universidade de Colômbia, com o objetivo de estimular o ensino da estatística na Faculdade de Medicina. E o Wagner, então, se mudou de Malicuia para a área da estatística. E ele era um excelente professor, ele tinha uma didática maravilhosa, ele foi o responsável pela introdução da bioestatística na Faculdade de Medicina, que foi a primeira faculdade a ter bioestatística, em paralelo, aliás, a primeira não, a segunda, em paralelo com a agronomia, onde o professor Rubem Marcos já estava lecionando a disciplina de métodos estatísticos. Então, hoje, a Comissão de Carreira da Medicina tirou a bioestatística da medicina, juntou os conteúdos com a outra disciplina, de epidemiologia, mas essa bioestatística original foi interessante a outros cursos. Começou com a biologia, depois a farmácia, a enfermagem, e hoje ela é ministrada para vários cursos da área bio. Então, eu gostaria de chamar a atenção como, às vezes, um tropeço do destino pode fazer com que um limão se torne uma limonada, e, graças a esse interesse do professor Wagner e sua excelente didática, nós temos hoje a participação da estatística na área bio. Eu queria, então, prestar essa homenagem a ele, que foi o grande inspirador para que eu gostasse tanto de estatística. Eu vou passar a palavra, então, de novo para os colegas e vou acrescentar mais uma questão. O Arthur já falou um pouco disso, mas, nesses 60 anos, um tema que tem nos preocupado bastante, e nesse momento, na conjuntura do país, é dar visibilidade a muitas atividades que nós temos aqui dentro, desempenhando o Instituto de Matemática e Estatística. Visibilidade dentro da universidade e também para fora. Então, nas memórias de vocês, como eram as relações do Instituto de Matemática com o restante da universidade, com a sociedade? Como é que o Instituto de Matemática era visto? Que tipo de batalha se teve para se dar visibilidade, para ganhar apoio para as coisas que se faziam aqui também? Eu vou começar pelo professor Michele. Eu acho o seguinte, gente. Instituto de Matemática, estatística, são coisas que dificilmente tinham, sim, uma penetração dentro da comunidade como um todo. Eu lembro que, quando terminei meu científico, eu só conhecia, na realidade, três cursos. Medicina, engenharia, agronomia. Quando eu ouvi falar em Faculdade de Ciências Econômicas, através de um colega, eu fiquei muito surpreso, mas o que é isso? O que se aprende lá? O que é o economista? E eu acho assim, a própria matemática, o professor Salles fez referência. Quem dominava mesmo era na filosofia, mas não tinha, sim, uma divulgação. Eu nunca senti isso. Sempre houve uma certa dificuldade na sociedade como um todo, conhecer esse tipo de atividade. Ainda hoje, a gente tem dificuldades em ouvir falar. Eu falo assim na imprensa de uma maneira geral. A coisa fica meio... A universidade, para mim, não é só universidade, mas o Brasil como um todo. está meio no buraco. Bom, o que me ocorre, me lembro agora, é a matemática, o Instituto de Matemática, sendo o formador de todas as disciplinas de matemática da universidade, sempre teve essa importância indiscutível. No entanto, as batalhas eram imensas para sempre se conseguir mais vagas de professores. E era muito fácil novos reitores criarem novos cursos, isso dava IBOP, só que esqueciam de que esses cursos envolviam muitas disciplinas de matemática e que cabia a nós lecionar todas essas disciplinas. E a carga didática, hoje, do Instituto de Matemática, continua uma das mais altas da universidade e difícil de conseguir mais vagas. Essa é uma dificuldade que eu lembro. Eu gostaria de ressaltar que, às vezes, as pessoas, o público geral, não tem um entendimento de como que é o processo de desenvolvimento de um país, das atividades. Então, a matemática participa na produção de uma maneira extremamente grande, importante. Já tem estudos sobre a influência da matemática no PND, no equilíbrio de cada país. Então, o desenvolvimento da matemática é uma coisa de importância fundamental para o bem-estar e para a riqueza de um país. Isso faz parte. E algumas pessoas não percebem a complexidade dessas coisas. Por exemplo, o que se ensina hoje em cálculo, em algum momento, é pesquisa em matemática que alguém fez há muito tempo atrás. Então, a pesquisa em matemática vai criar matemática para outros problemas que vão surgir no futuro e que é fundamental que sejam desenvolvidos. É importante destacar que o único lugar na sociedade em que há espaço para fazer pesquisa em matemática é dentro da universidade. Então, é importante que isso seja preservado. E muitas vezes, os nossos colegas não percebem que a nossa colaboração é uma colaboração a médio e longo prazo. Então, por exemplo, eu citei uma vez que o Fon Neumann falou que a contribuição do matemático muitas vezes vai ser feita um útil daqui a 100 anos, daqui a 50 anos. E eu ressalto aqui um texto que eu li muito interessante que se chama A utilidade das coisas de conhecimento inútil. Então, A utilidade de conhecimento inútil foi um texto escrito em 1940 e poucos por um americano que foi o americano que fundou o Instituto de Advanced Studies in Princeton. Então, ele, por acaso, entrou em contato com uma pessoa que era, acho que era dona da Macy's, que vendeu a Macy's um pouco antes da queda de 1929. Ele tinha muito dinheiro e ele queria fazer uma contribuição. Vejam só, uma pessoa rica querendo fazer contribuição para o ensino, queria criar uma instituição de ensino. então pensou criar uma faculdade de medicina, mas esse senhor americano conseguiu convencê-lo a criar um instituto em que as pessoas ficassem lá só para pensar. E aí, por sorte, naquele momento havia a mãe nazista, então pessoas como Einstein, como Von Neumann e outros brilhantes cientistas foram para Princeton. Então, essa ideia de ter pessoas que vão pensar sobre coisas que podem ser úteis não a curto prazo, mas que no momento pode ser conhecimento inútil, mas vai ser conhecimento útil, foi criado nesse instituto com a contribuição dessas pessoas, contribuições não triviais. Por exemplo, o computador e outras coisas foram desenvolvidas por Von Neumann, várias coisas importantes por Einstein, então, é importante que nem tudo que é conhecimento imediato não é importante. o nosso problema todo é conscientizar o mundo exterior de que o que a gente faz é importante e que não só a pesquisa matemática, mas também o ensino de matemática em todos os níveis da universidade forma pessoas que têm qualificação que vão desenvolver o país nas mais variadas atividades. Pois olha, pessoal, o Arthur e o Nubem trocaram num ponto interessante que foi a mudança do campus para cá e realmente nós estávamos nós tínhamos posições de síntese. Primeira coisa nós queríamos é que houvesse salas para os professores. Houvesse salas. Então, a gente tinha proposto à universidade alugar ali do lado do nosso instituto um grandioso conjunto de salas onde os professores pudessem ir. Essa era uma proposta da época, bem me lembro. Ou construir como construíram ali atrás da matemática um novo prédio eu sei onde eu nunca estive. Mas, pessoal, eu quero dizer para você o seguinte. Coisa fundamental no ensino é o aluno, o homem em primeiro lugar. Nós pensávamos de um outro modo. quando eu e eu quero dizer para o Nubem que eu nunca ensinei ninguém. Quando eu assumi a, digamos, a tarefa de professor eu vi que era impossível ensinar qualquer um. Todas as condições eram contrárias. E eu sempre tinha a minha história o melhor passo em direção impossível é a desistência. Então, eu desisti de ensinar os meus alunos. e eu planejei um conjunto de atividades em que eles se ensinariam uns aos outros. E eu compartilha habilidades docentes e que eles ensinariam uns aos outros. Isso é baseado em uma velha parábola que os indianos têm, os budistas e os judeus é muito conhecido é uma parábola das grandes colheres que depois do riso vai para as pessoas têm que se alimentar com umas colheres imensas e não conseguem botar a colher na coisa. Então, a diferença entre o inferno e o céu nessas coisas é que no inferno eles não conseguem fazer aquilo sozinhos mas no céu eles se descobrem um dá comida para o outro o outro dá comida para o outro etc. Essa é uma uma bela parábola. Mas eu resolvi o problema também baseado num livro muito interessante que é de uma corrente darwinista que se escreve o título livro é ajuda mútua como fator de evolução. Eu quis criar entre os meus alunos um sistema de que eles se ensinassem porque eles aprendem quando um discute com o outro ali e eu quis propor essas condições por quê? Porque tudo na cena didática é contrário ao aprendizado é impossível por exemplo vou dar um exemplo tranquilo quando o campus veio para cá um aluno me disse olha professor num mesmo dia eu vou a quatro campi diferentes e eu moro em Assumpção eu disse olha meu velho calma aí essa tua conta está errada porque a universidade só tem três campi o campus do vale o campus médico e o campus central professor o senhor esqueceu o campus olímpico o senhor esqueceu o campus olímpico e eu tenho um dia eu venho de Assumpção eu passo o dia inteiro no ônibus eu acho maravilhoso que meu querido amigo Kruger esteja aqui porque eu vou falar de uma pessoa que é amiga dele e minha Daniela Hartmann namorada do meu querido amigo Alexandre Laceiro Daniela Hartmann é um exemplo uma menina da química e se eu estiver mentindo o Kruger vai melhorar as coisas Daniela morava em Sapucaia trabalhava na fábrica Renner de Gravataí da fábrica Renner de Gravataí ela vinha por uma van até Viamão onde estamos aí felizmente ela namorava o Macedo porque o Macedo levava a Daniela daqui até o Tresurbe a Daniela pegava um Tresurbe até Sapucaia da estação de Sapucaia ela tomava um táxi e ia pra casa a Daniela era e deve ser uma moça muito bonita mas sempre foi magra palito porque isso mata qualquer um a Daniela era um exemplo então eu sabia na minha aula na minha aula das 20 e 30 as 20 e 10 eu tinha 20 minutos úteis em 10 parcelas em 2 parcelas de 10 minutos se eu falasse qualquer coisa que demandasse oxigênio eles dormiam e eu tinha uma paranoia que era a paranoia do queda livre queda livre era um um assistente do professor Simões que o Michel deve conhecer naquele tempo o catedrático dava aula aqui aí quando tinha que apagar ele chamava o assistente o assistente vinha apagar era um escravo acadêmico o pior disso não é é que o assistente precisava assistir aula e num desses anfiteatros como na 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 engenharia o Simões está dando aula excelente professor e o o assistente dele dorme e cai e rola isso aqui ato contínuo ele ficou conhecido como o queda livre o queda livre eu desenvolvi uma paranoia que era o queda livre generalizado eu assim que era dali do nube até aqui eu começar a explicar coisas e eles começarem a ir em queda livre em cadeia como dominó então em certo momento eu tinha que parar eram dez minutos e eles dormiriam ah não o Salles está mentindo ah então vão para a pele da Daniela Hartmann que o Kruger está ali e vão para a pele do sujeito que ia a quatro campos então eu eu tinha ali zumbis zumbis quando veio aqui para o campus eu achei era eu e o Zingham uma uma noite de quarta-feira em junho só nós Bruma as estrelas sumiram os alunos dormindo de olho a coisa nenhum barulho de vez em quando um cachorro a gente aí eu disse isso não é um cemitério isso é um necrocosmos o mundo morreu então eu disse não tem eu tenho dez minutos algum deles deve aprender alguma coisa e deve ensinar os outros era a única chance e como eu digo eu sou um pensamento filosófico isso é porque a pedagogia é uma escolha filosófica e meu curso foi assim por que a nossa resistência a vir para cá porque os alunos pesavam para nós a Daniela devia vir até o centro do centro para lá porque houve um desastre nesse meio do caminho que me decepcionou muito que me interesseu muito e o Kruger pode dizer já não era mais minha aluna etc em certo momento a Daniela brigou com o Macedo e perdeu uma conexão daqui para o para o para o 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 uma coisa fundamental em nossas vidas que são os nossos alunos e que era a minha e do Aron e do Nuvem e de outras pessoas que se opuseram a um desenvolvimento puramente acadêmico onde a a centralidade do projeto da universidade era a carreira do professor na na história dona da nossa universidade que é sempre positivista vocês vão olhar um um tempo positivista e ver uma grande divisa viver para outrem que o barão de Tararé dizia assim viver para o trem mas viver para outrem de repente a universidade não fez isso viver para si viver para a própria carreira isso é uma ruptura com a tradição filosófica do nosso chão eu digo eu digo ao 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 bicho ele tem toda razão as comunicações filosóficas que víamos entre nós como toda divulgação hoje é muito mais fácil elas não se davam pela parte visível elas se davam pelos ciclos positivistas na igreja positivista meu querido professor Caio B. Oliveira eu tenho certeza era um neopositivista e toda a tradição intelectual dessa cidade desse estado de Júlio Cacilho etc é do positivismo pessoal eu quero falar uma coisa humorística do instituto de matemática e uma coisa séria do instituto de matemática portanto eu vou falar muito mais pobremente do Guil Nubin que trouxe contribuições sociopolíticas do Guil Salles que trouxe contribuições filosóficas exóticas e espaciais bom na universidade nós sempre sempre houve humor aqui na universidade atualmente não sei porque eu estou aposentado há sete anos uma piada muito boa da universidade que não é do instituto de matemática diz respeito ao Rigato Rigato era um médico um professor catedrático da medicina que usava uma gravatinha borboleta o tempo todo imagino que ele tomasse banho e praticasse atividades outras também com aquela gravatinha borboleta imagino ou dizia-se isso dele bom pelo andar das coisas um dia Rigato virou vice-reitor e como vice-reitor lá na reitoria no prédio da reitoria ele tinha uma vaga para o carro dele a vaga de carro dele não para o carro do vice-reitor e Rigato tinha um Dodge isso não sei se você sabe mas naquela ocasião que o Rigato era vice-reitor e que usava sua gravatinha borboleta sempre ele ia com esse Dodge lá e estacionava e esse Dodge já era um carro ultra fora de moda e as pessoas isso é uma piada as pessoas começaram a falar para o Rigato pô Rigato você é vice-reitor você tem dinheiro troca essa banheira não sei o que piriri pororó etc aí um dia Rigato chega na reitoria com Opala novíssimo Opala era um carro novo novíssimo e brilhando Opala estaciona naquela época não tinha o pipi chaveia o carro caminha até o elevador e sobe para o sétimo andar onde era o gabinete dele quando ele chega a sua secretária lhe cumprimenta parabéns pelo seu carro novo doutor Rigato não entendeu? é que na US não tem fofoca nunca teve entende? então quer dizer assim ele disparou o carro lá embaixo quando ele chegou no sétimo andar a secretária já sabia que ele tinha o carro novo essa é uma 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 piada que eu considero top aqui na URAS bom agora uma piada do instituto de matemática tá e essa deve fazer parte da cultura e dos anais aqui de todos vocês de todos nós nós é vocês aqui e eu também a piada é a seguinte quando houve essa mudança na estrutura da universidade acabaram com a faculdade de filosofia foi tudo que se faz e criaram os institutos a escola de engenharia tinha sete departamentos metalurgia não sei o que não sei o que o instituto de química tinha química orgânica química inorgânica piriri pororó a farmácia tinha sei lá mas o instituto de matemática para ser um instituto de matemática precisava de dois departamentos dois dois departamentos e aí surgiu eu tenho isso corrompiado surgiu depois eu quero falar uma coisa assim surgiu então um problema na universidade ninguém ah desculpa eu sou professor eu sou professor do departamento de estatística mas meu curso de graduação é matemática eu não sou estatístico eu sou matemático tá bom mas trabalhei no departamento de estatística bom voltando ninguém queria dividir o espaço tanto o espaço físico que é o primeiro prédio quanto o espaço institucional de ser parceiro do departamento de matemática ninguém queria né não tinha que ter com as matemáticas aí a computação foram para a computação que seria o mais próximo quem mandava na computação era o Leão o pessoal da computação não queria nada do departamento de matemática aí foram para os três ou quatro gatos pingados da estatística que existiam na época né e fizeram o sacrifício então de né de ao criar o departamento de estatística agregarem-se ao departamento de matemática e surgir esse nosso sexagenário instituto de matemática graças ao departamento de estatística que concordou em compactuar com aquela com aqueles eu não vou dizer esquizofrênico lunático né mas com os matemáticos pronto matemática tá essa aí só uma piada do instituto de matemática e agora eu quero falar uma coisa bem séria tá nós aqui homenageamos muita tá a Joana o Aron né e outros tá mas tem duas pessoas que foram omissas aqui vamos de novo eu sou matemático fui trabalhar no departamento de estatística tá uma pessoa que foi citada em passão aqui é o Grijó tá claro que Grijó não é né a maior sumidade que a universidade teve em todos os tempos mas o que esse cara fez quer eu concordo quer não tá o Grijó ele tem que ter ele merecerá mesmo não sendo assim uma uma grijete né um fã do Grijó não sou mas eu reconheço tudo o que ele fez e ele precisa ter homenagens aqui no instituto tá na biblioteca já tem o Rodrigues né o Grijó fez muito pelo departamento de estatística pelo curso de estatística etc 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 é um cara que não pode ser esquecido e as lua a ele devem ser fecidas oportunamente por alguém mais capacitado que eu aí que ele se aposentou tá e quem merece essas mesmas palavras que eu disse dele que é uma pessoa que fez também não quer dizer que concorde que eu seja fã que eu seja apaixonada por ela mas é uma pessoa que eu reconheço que é a Jandira tá então vocês em vez de baterem palmas pra esse monte de babaquices que eu falei eu peço que vocês batem palmas pra Jandira que é uma pessoa que merece sim, sim é o Arthur tá lembrando que o professor Grijó foi homenageado lá na atividade do ciclo dos grandes mestres que é promovido pelo museu da URDS isso aconteceu no mês passado e a professora Jandira que tá aqui é a nossa professora emérita sempre muito muito querida nossa ex-diretora Elisa a professora Elisa foi minha professora também muito feliz de te ver aqui boa tarde pessoal meu nome é Elisa Ra com muito orgulho e foi professora aqui faz anos que eu não apareço agradeço o convite pra Beth fico mais feliz ainda de ver que o tempo botou cabelo branco não só em mim mas em outras pessoas também mas o que eu queria dizer é que existe uma pessoa muito importante no instituto que merece ser citada e que eu acho que muitos de vocês nem lembram mais pra mim foi muito importante que é a professora Maria Judite Sperma Ribeiro a professora Maria Judite ela era uma grande estudiosa de matemática mas ela se preocupava mais com a questão de como se processa na criança pequena a construção do conhecimento matemático como é que isso se desenvolve atualmente o instituto do cérebro da PUC está trabalhando com isso mas eles têm recursos eles têm máquinas que trabalham com isso é reconhecido internacionalmente mas a professora Maria Judite o que ela fazia ela lia todas as pesquisas internacionais sobre isso fazia pesquisas nas escolas aqui percorria o interior do Rio Grande do Sul levando em nome da nossa universidade o que ela podia sobre essas pesquisas ia pra outros estados participava de encontros e um trabalho silencioso que ela fazia sem nunca fazer questão de aparecer então eu acho que ela merece todo o nosso reconhecimento toda a nossa gratidão a professora Maria Judite Sperb Ribeiro antes de passar a palavra para eu acho que vamos fazer uma rodada final de despedido eu queria dizer que nós pretendemos no ano que vem dar continuidade a esse resgate das memórias então tem outras professoras que também foram muito bem lembradas como a Elisa muito bem lembrou da professora Judite também foram lembradas lá no episódio do Grandes Mestres como a professora Marta Blaut Menezes nós temos também a professora Gelsa que ainda é muito ativa mas também foi muito importante nessa área da educação matemática então nós pretendemos no ano que vem dar continuidade a esse a essa escuta das memórias e também documentar isso em publicações mas isso vai ser muito bem muito bem podemos fazer uma rodada mas vocês fiquem à vontade porque nós estamos com tempo não é isso? então a proposta é que cada um faça a sua sua pode pode ela provocou há pouco não tem um fato hilariante eu vou contar um para vocês nós tínhamos um colega no departamento de estatística olha na faculdade de ciências econômicas ele era economista ele tirou 10 em todo o curso em todas as disciplinas um cidadão com uma inteligência brilhante as aulas dele era um mimo ele escrevia no quadro era tudo retinho a gente geralmente tem tendência subir ou descer ele não ele escrevia direitinho só que tinha um grande problema ele não era muito assíduo ele falhava muito as aulas e um dia ele falhou e o chefe do departamento estava lá no lá na no nascimento do leite chamou ele e disse vem cá professor o que que houve pô o senhor não sabe o que que me aconteceu eu não pude vir a aula porque furou os quatro pneus do meu auto não eu acho essa era uma proposta que eu ia fazer como eu comecei a falar nós temos muitos outros professores aposentados que que adorariam contar as suas lembranças também e então a minha sugestão era que esse esse momento de mesa redonda sobre lembranças do instituto continuassem enquanto passassem por todos os aposentados que ainda tem condições de relatar coisas pra gente né com o tempo de aposentadoria já olha pessoal existe um cara que escrevia uns livros sórdidos na nossa nossa época eu não gostava dele e era um grande telecóptero por exemplo eu chamava Henry Miller ele era autor dos livros dos trópicos trópicos de câncer trópicos capricórnio era só eu não gostava mas numa entrevista dele ele perguntaram por que que ele escrevia só sobre aquelas coisas e ele disse a gente só fala sobre as próprias obsessões eu vou voltar as minhas obsessões com vocês para terminar a minha obsessão como diz é o trabalho é o trabalho social então eu fui com a a bet quando nós chegamos aqui nós não tínhamos estabilidade nós lutamos pela estabilidade que vocês têm a aposentadoria não é integral as pessoas diversos professores morriam deixavam as viúvas na miséria através da luta social que nós fizemos ganhamos a estabilidade etc etc coisa que vocês estão perdendo porque se perdeu aqui a ideia de viver para outrem que é uma tradição bom nesse sentido eu vim hoje com essa ideia de convocar vocês que podem fazer isso para salvar os outros e eu escolhi o tema obsessivo das partes do nada eu vou dizer para vocês é difícil alguém que não tenha pensado sobre as partes do nada raciocinar sobre a moeda que é a cor de suas vidas porque é um tema na física do nada vem nada ex nihilo nihilo não é nada na matemática eu digo a maior parte de tudo vem do nada o zero é a máxima inversão bom eu quero dizer para vocês que as pessoas têm dificuldade de pensar sobre as partes do nada e vou contar uma história como sempre eu fui o Vilma de Sales vem contar as suas histórias é uma história que me chegou pela internet muito simples é um pouco vai ter um certo abuso numa pequena cidade numa pequena cidade toda a economia está paralisada por quê? na cidade tem um hoteleiro que compra de um açougueiro e deve mil dólares para o açougueiro o açougueiro deve mil dólares para o criador que vende os animais para ele o criador deve mil dólares para o veterinário que vamos lá esse veterinário tem por solução de solidão é assim a história me desculpem se estiver me gravando a da mágica uma prostituta né a quem ele deve mil dólares por seus serviços de de consolo de solidão essa prostituta leva deve mil dólares ao hoteleiro porque ela tomava carré por lá levava seus clientes etc então como ninguém paga ninguém todos a sociedade está paralisada aí vem um brinco esse hotel era um hotel fazenda muito grande eu quero passar um tempo aqui no seu hotel um tempo quanto? um mês? mil dólares mas antes disso eu quero dar uma passeada pelo seu pelo seu pela sua fazenda se eu gostar eu fico se não gostar eu não fico tá então eu vou deixar esses mil dólares dar uma nota de mil dólares para o hoteleiro e saia a passear nesse mesmo tempo o hoteleiro pega esses mil dólares vai até o açougueiro paga os açougueiros pegam os mil dólares vai até o o criador e paga o criador pega esses mil dólares vai até o veterinário e paga o veterinário pega esses mil dólares vai até a prostituta e paga a prostituta vai até o o o hoteleiro e paga Nesse instante volta o gringo Não gostei da sua Não gostei do seu hotel Não vou ficar Pegou a melhor dele e foi embora E todos restaram quitados Aí há uma coisa fantástica E que o Marco Chenet explica muito bem Outras pessoas As pessoas ficam, como é que eu resolvo isso? Não estão acostumados com a parte do nada Se eu mostrar para vocês Uma combinação linear de vetores Com pesos não nulos E que reproduz o vetor nulo Você sabe muito bem Pensar sobre essas partes do nada múltiplas Que não são mais aquelas duas Que eu comecei no início Mas aí Todos fracassam Em pensar Porque ninguém Diz isso em algo intelectual Que antes de chegar o gringo Todos estavam quitados Pelo trabalho que um Fez até o outro em cadeia Nós estudamos da explicação Da quitação Partindo de qualquer elemento Da cadeia Como por exemplo A prostituta Quando ela Trabalhou para o O veterinário Ela criou a riqueza Que o veterinário Quando trabalhou para o O agricultor Sei lá O criador Ele se me dá para lá Para o papai Antes de o gringo chegar A moeda E a moeda É uma criação Do nada Se existe uma Mas sabe Esse teu modelo É muito Esse meu modelo É onde entra O O O O A parte do chanel Ninguém acredita Que não deva haver Porque nesse meu modelo Incluiu mil Mil, mil, mil Para cada um Que não deva haver Diferenças De valor do trabalho Porque eu tenho Mais mérito Do que você A sociedade Mais Mais Justa Do momento Tem impressão A sociedade sueca É baseada Em umas leis Chamadas leis Iante É um cara É o iantelismo Eu trouxe aqui As leis de iante Para ler para vocês Ninguém tem tantos méritos Mais do que o outro Especialmente Se o objetivo É que todos vivam Então Nós lutamos Nós lutamos Pelo progresso Da ciência Trazer toda essa gente A gente O Aron Eu Etc Todo mundo Nós tínhamos A parte acadêmica Mas nós procuramos Ter uma sensibilidade social Que nós não achávamos Que devesse Se Se contrapor Ao avanço Acadêmico Eu vim falar aqui A vocês Não Procurei alguma coisa No meu umbigo Eu fui procurar Na Folha de São Paulo A obra do Marco Chenet Eu vou fazer Com que essa gente Pense em moeda Eu vou fazer Com que eles detestem Os especuladores financeiros Nós estamos Com as viúvas Se vocês virem O plano Eles conhecem As partes do nada Conhecem muito bem Todo banqueiro Conhece as partes do nada Eu escrevi um artigo Sobre isso Sobre a criação De moeda A partir do nada Numa outra publicação Está escrito Num livrinho Etc É minha obsessão É Mas o que eu queria dizer Para vocês Eu quero Levá-los A pensar nos outros Quantitivamente Vocês são as pessoas Que melhor podem Defender a sociedade Dessas Estudem Vejam o dinheiro Vejam como A sociedade estrutura Está sendo comprometida Quando nós Não conhecemos o dinheiro Vocês podem Conhecer tudo Sobre micropartículas Não isso Sobre quásares Sobre Moléculas Lá Da biologia Molecular E não sei o que Mas vocês não podem Pensar sobre dinheiro Porque isso é proibido E é o que está Matando as pessoas Não são super bactérias Uma coisa O que está matando as pessoas É o genocídio Econômico É isso Eu queria dizer Obrigado 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 Obrigado